Mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes extrapola os limites da Constituição e dessa vez viola um princípio constitucional fundamental que é o do sigilo da fonte. Ele ordenou que Globo, Veja e CNN divulguem a ele a íntegra das entrevistas que o senador Marcos Duval concedeu a esses veículos. Pois muito bem, é jurisprudência pacífica, mesmo porque tem previsão constitucional, que quando eu concedo uma entrevista para um veículo de comunicação, o veículo de comunicação não é obrigado a divulgar a íntegra dessa entrevista. Mesmo porque o próprio entrevistado pode falar, olha, eu não quero que esse trecho vá ao ar. E é direito constitucional do jornalista não revelar aquilo que lhe foi dito naquele trecho. Ah, vou dar uma informação em off. Dizem nos bastidores de Brasília, especula-se, etc. Quando o sujeito quer dar uma informação, mas não quer aparecer para não se prejudicar e o jornalista usa aquela informação, os famosos sigilos da fonte. Previsto aqui no artigo 5º da Constituição, inciso número 14. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte quando necessário exercício profissional. Para além disso, os abusos do ministro Alexandre de Moraes têm virado manchete no New York Times, no Wall Street Journal e também em jornais europeus. Vamos falar sobre isso logo depois, claro, que você se inscrever no canal. Deixa eu ver se eu estou aqui com as cartinhas do Gado Combate. Estou aqui com as cartinhas do Gado Combate, ó. Tem cartinha, veja só, tem cartinha minha aqui, ó. Que catacoquinho. Você vai poder jogar, né, neste Gado Combate com a minha carta. Tem, aliás, o Dito Cujo, o Supremo X, aqui que você também vai poder jogar. E tem também o nosso Mamãe Mamei, tá aqui, ó. Se você quiser o jogo Gado Combate, vai estar aí o link na descrição. Se você quiser se inscrever na Academia MBL e receber em primeira mão as informações dos bastidores de Brasília e assistir aos nossos mini documentários e documentários e participar da construção do movimento e dos grandes projetos que vocês sabem que nós temos para 2024, 2026, então se inscreva no Clube MBL. Bom, vamos lá. Primeiro, essa atitude absolutamente inconstitucional de quebrar o sigilo da fonte de veículos de comunicação. Todo mundo sabe que eu tenho várias críticas à imprensa. Agora, isso não significa que eu vou defender, né, que se quebre o direito constitucional do jornalista de manter o sigilo da sua fonte. E outra coisa, viu, vamos ser muito sinceros, vamos ser muito abertos. Já critiquei muito a imprensa, mas ela está sendo, com exceção da Globo, com exceção da Globo, todos os outros veículos de imprensa que eu tenho acompanhado, Estadão e Folha especialmente, têm sido bastante duros na cobrança, nos editoriais, na opinião do próprio jornal e na própria cobertura do jornal em relação ao governo Lula. Envolvimento de milícia, né, de ministro do Lula, de ministra do Lula, foi revelado pela imprensa e dado destaque. Ministério da Verdade, Estadão fez editorial contra, inclusive citando o meu combate a ele, Folha fez editorial contra, inclusive citando o meu combate contra o Ministério da Verdade. Também fizeram editoriais, né, sobre o pacote de medidas do Ministério da Justiça, né, que é aquela velha frase do Montesquieu. Vejo os abusos, antigos abusos, vejo sua correção, vejo também os abusos da própria correção. Quem ainda não leu o do Espírito das Leis, já está na hora de ler o nosso querido barão de Montesquieu. Então, a própria imprensa tem colocado, beleza, tem uma tentativa de golpe, isso precisa ser combatido, Bolsonaro é golpista, precisa ser preso, Agora, para combater o golpismo a gente não pode destruir a própria democracia, os próprios instrumentos democráticos. A democracia em si, o Estado Democrático de Direito, dentro da legalidade, da constitucionalidade, possui instrumentos para combater o golpismo sem que a democracia seja violada, o Estado de Direito seja violado para isso. Veja só a crítica que o New York Times, hein, O Jornal de Esquerda, abertamente, editorialmente de esquerda, diz sobre Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes ordenou busca e apreensão contra empresários com poucas evidências de irregularidades, isso fala-se sobre empresários bolsonaristas, que estavam falando num grupo privado de WhatsApp, que defenderia um golpe de Estado, que preferiria um golpe de Estado do que ter o PT, enfim. Coisa de empresário retardado, O miserável é um retardado, que defende o golpe de Estado, que não tem a menor noção da nossa elite burra, retrógrada e patrimonialista, que não tem a menor noção das consequências daquilo que defende ou daquilo que conduz. Aliás, boa parte do fracasso do nosso país vem em razão dessas elites. Agora, eles mereciam busca e apreensão por causa disso? Não. Não. Eu, inclusive, eu, inclusive, conversei com dois ministros do Supremo Tribunal Federal, né, recentemente, e os dois, né, me revelaram que acharam esta ação específica do ministro Alexandre de Moraes um abuso. Porque uma coisa é você abertamente defender um golpe, ou atuar, financiar, pra que um golpe aconteça. Não era o caso desses empresários. Esses empresários só são pessoas burras que defendiam o golpe de Estado dentro de um grupo privado. Isso não é crime. Isso é uma conversa privada. A não ser que houvesse alguma outra ação, aí sim haveria ilegalidade. Não era o caso. Suspendeu um governador eleito do seu cargo. E isso eu já denunciei aqui pra vocês. Eu não tenho a menor simpatia pelo Ibanez. Não conheço, nem desconheço, não gosto, nem desgosto do Ibanez. Tenho nenhuma relação com o governo do Distrito Federal. Agora, afastar bonocraticamente. E pior, depois, com aval do resto da corte. Com aval do resto da corte. Afastar um governador sem que você tenha nenhuma evidência, evidência, nenhum indício. Não tô nem falando de prova. Falando de evidência ou indício. De que ele houvesse participado ou deliberadamente se omitido, né? Em relação à destruição lá dos prédios dos três poderes. Isso é absolutamente legal. E bloqueou monocraticamente, ou seja, sozinho. Vamos lembrar que nós, da Câmara dos Deputados, na legislatura passada, aprovamos no primeiro ano de mandato um projeto de lei que limitava decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. E de toda decisão monocrática precisaria passar, dentro de um prazo, pelos outros ministros. Acabando com esse abuso, com essas ilhas que nós temos no Supremo Tribunal Federal. Quem vetou? Jair Bolsonaro. O traidor Jair Bolsonaro, o destruidor da direita brasileira Jair Bolsonaro, vetou a limitação de poderes do Supremo. Sabe quando é que a gente vai aprovar um projeto desses de novo? Quando é que o Congresso Nacional vai ter coragem de novo de fazer isso? Quando é que Lula sancionaria um negócio desse? Nunca. E o Bolsonaro fez isso num acordo com o Toffoli, pra livrar o Flávio do caso da rachadinha. Toffoli suspendeu todos os casos envolvendo o COAF, inclusive do Flávio. Também pro próprio Bolsonaro não ser preso, porque o Bolsonaro era o bandante, o chefe da quadrilha de desvio de dinheiro público dos gabinetes de todos os seus filhos. Muito bem. Então bloqueou monocraticamente dezenas de contas e milhares de publicações nas redes sociais, praticamente sem transparência, ou seja, em decisões sigilosas, sendo que a regra é a publicidade, e sem direito a recurso. Advogado não tendo acesso aos autos. E os advogados garantistas do Lula, né, o grupo Prerrogativas, achando isso lindo. São os garantistas de ocasião e punitivistas de ocasião. Se é contra o meu inimigo político, vale. Se não, não vai. Vocês sabem que eu jamais tive essa posição. Eu sempre defendi a aplicação da lei dentro da sua dureza pra todos os lados. Porque eu acho que isso é coerência. E se não for pra ser assim, eu prefiro não ser deputado, prefiro estar fora da vida pública, prefiro fazer outra coisa, né, se não for, pra ser firme na defesa desses valores. Então o ministro Alexandre de Moraes já está sendo considerado uma ameaça à democracia brasileira por veículos de empresas internacionais pelo Wall Street Journal. Wall Street Journal falando aqui abertamente, a Suprema Corte é uma ameaça à democracia maior do que os atos de 8 de janeiro foram. Isso é uma coisa até discutível, né, isso é uma afirmação forte e é uma coisa que há de se discutir. De fato, teve uma tentativa de golpe de Estado no dia 8. Agora, o que o ministro Alexandre de Moraes faz? Sem dúvida nenhuma. E aqui o Wall Street Journal entrevista pessoas de esquerda, advogados de esquerda que votaram no Lula preocupados, dizendo o óbvio. Hoje, isso é contra os nossos inimigos. A qualquer momento, isso se vota contra os nossos amigos petistas. Alexandre de Moraes se vota contra os petistas e aí eles não vão ter moral pra retomar, porque eles estão absolutamente calados. Aliás, não estão calados agora, estão comemorando agora o que se está se fazendo, né, contra a liberdade de expressão e contra a democracia. É isso, meus amigos. Um abraço e até mais. O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, né, não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né, das pessoas me colocarem como colocarem o Monark como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra... Pra perder o pai. 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 Ou seja, por ter mais. O que é isso?